Liderança no ponto não é liderança, digamos que é um empate técnico, mas vamos ter que andar como normal, vamos tentar andar na frente, principalmente andar na frente do nosso concorrente mais direto que é o Lucas, é uma prova que eu nunca fiz, não conheço os pisos, mas estou acreditando que hoje vai dar certo, que o carro está bom, nós estamos bem, o tempo está bom, não está calor demais, acho que vai dar certo e o nosso objetivo é sair daqui na liderança do campeonato de novo, com mais do que um ponto do que dessa vez, do que estamos entrando.